Salve, salve, galera! Mais uma vez aqui com vocês, JP Tubarão, muito prazer. Esse projeto é uma realização do governo do Estado do Pará, através da Fundação Cultural do Pará. E se inscrevam no canal, quem ainda não se inscreveu, canal Pará Pai D'Égua, arroba Pará Pai D'Égua Oficial. Infelizmente, ainda nos encontramos no meio dessa pandemia. Então, o uso de máscara é imprescindível. Lavem bem as mãos. Álcool em gel. Se possível, fiquem em casa. Está ok? Vamos se emocionar. Há quanto tempo não vejo você Só ficaram as lembranças Quando você foi, levou de mim A vontade de amar, deixando-me assim Tudo bem, se você não me quis, esse amor não passou de momentos e fim Hoje você me rodeia, tenta me incendiar, se jogando pra mim Você teve a chance de ter um romance, você teve a chance de ter um romance mais Machucou, magoou, magoou, morreu e agora sou eu quem não volto atrás, quem não te quer sou eu Há quanto tempo não vejo você Só ficaram as lembranças, só ficaram as lembranças E agora sou eu quem não me quis, você teve a chance de ter um romance mais Quem não te quer sou eu, o meu coração te lacerou e tudo se perdeu O meu coração te lacerou e tudo se perdeu Você teve a chance de ter um romance mais Machucou, magoou, morreu e agora sou eu quem não volto atrás, quem não te quer sou eu Você teve a chance de ter um romance mais Eu te encontro em meu caminho Uma noite de luar Acendendo o sol da noite Eu querendo te amar Pela luz da madrugada Sinto falta de você A saudade é dor que marca Eu preciso de você Ai, amor Meu amor, tá te querendo Na tua vida eu quero Ter pra ir na luz do mundo Eu te quero Ai, amor Meu amor, tá te querendo A tua vida eu quero Ter pra ir na luz do mundo Eu te quero mais Eu te encontro em meu caminho Uma noite de luar Uma noite de luar Acendendo o sol da noite Eu te encontro em meu caminho Eu te encontro em meu caminho Ai, amor Ai, amor Meu amor, tá te querendo A tua vida eu quero Ter pra ir na luz do mundo Eu te quero Ai, amor Meu amor, tá te querendo A tua vida eu quero Ter pra ir na luz do mundo Eu te quero Eu te encontro em meu caminho Uma noite de luar Acendendo o sol da noite Eu te encontro em meu caminho 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 Pela luz da madrugada Sinto falta de você A saudade é dor que marca Eu preciso de você Ai, amor Meu amor, tá te querendo A tua vida eu quero Ter pra ir na luz do mundo Eu te quero Ai, amor Meu amor, tá te querendo A tua vida eu quero Ter pra ir na luz do mundo Eu te quero Hoje eu acordei Pensando em você Um coração ferido Machucado Lembrei da confusão Lembrei da confusão Que afastou você de mim Te peço, por favor Não me deixe assim Não me deixe assim A noite eu acordei Sentindo tua falta O frio, por favor, por favor O frio me consumiu Onde anda você As juras de amor Foram esquecidas Foram esquecidas no portão Posso mais negar Te dei meu coração Esquece esse orgulho Esquece esse orgulho Volte logo Volte logo que eu quero Volte logo que eu quero te amar Volte logo que eu quero te amar Minha vida depende do teu amor Não consigo sufocar essa dor De uma chance De uma chance pra gente tentar Volte logo que eu quero te amar Eu sou JP Tubarão Hoje eu acordei Pensando em você Com o coração ferido Machucado Lembrei da confusão Que afastou você de mim Te peço, por favor Não me deixe assim A noite eu chorei Sentindo tua falta O frio me consumiu Onde anda você As juras de amor Foram esquecidas no portão Te peço, por favor Eu te dei meu coração Esquece esse orgulho Agora Volta pra mim Meu amor Eu te amo Vem correndo por favor Minha vida depende do teu amor Minha vida depende do teu amor Não consigo sufocar essa dor De uma chance De uma chance pra gente tentar Volte logo Porque eu quero te amar Eu quero te amar Através da Fundação cultural do Pará Então o uso de máscara é imprescindível Infelizmente ainda estamos no meio De uma pandemia Então quem puder Fique em casa Vamos evitar Aglomerações Então Distanciamento social é imprescindível Álcool em gel Lavar bem as mãos Eu sou JP Tubarão Sigam As redes sociais aqui do projeto Aqui O canal Pará Pai D'Égua Arroba Pará Pai D'Égua Oficial A minha página do Facebook Instagram Youtube é JP Tubarão também Só digitar lá Que Vai encontrar A gente vai encontrar Nosso trabalho Outros trabalhos também Nosso A gente vai encontrar Não me olha assim Desse jeito Meu bem Ninguém é perfeito Nem tem porquê Amo você O que passou Passou Não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Fala comigo Quebra esse jeito Me dá um beijo Com você Eu vou fundo Pro que der E vier Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi tanto assim Tente entender Tente entender Tem uma chance Mas eu e você Eu e você O resto Tanto faz O que passou Passou Não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Pra nunca mais Amo você Fala comigo Quebra esse jeito Me dá um beijo Com você Eu vou fundo Pro que der E vier Sempre te amei Do começo ao fim Sei que errei Mas não foi Mas não foi Tanto assim Tente entender Dê uma chance A mais Eu e você O resto Tanto faz O que passou Passou Não importa Ficou do outro lado da porta Pra nunca mais Amo você Com você Eu vou fundo Pro que der E vier Você foi a brincadeira Que virou Loucura Foi um caso Passageiro Que durou Mais tempo Uma história Que ficou Por terminar Saudade A mentira Que acabou Por se tornar Verdade O problema É que apesar De não Querer Eu te amo Fiz de tudo O que podia Desistir De te perder E até Sabendo que você Não vem Eu te espero Eu preciso Desse amor Pra ser feliz E pra viver Não esqueço De você Vem 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 Você De mim E sei Que o nosso Amor Não vai Chegar Ao fim Se você Quiser Tentar Eu estou Afim Estou morrendo De saudade Você Foi a brincadeira Que virou Loucura Foi um caso Passageiro Passageiro Que durou Mais Tempo Uma História Que ficou Por terminar Saudade Yeah A mentira Que acabou Por se tornar Verdade O problema É que apesar De não Querer Eu Te amo Fiz de tudo Que pude Desistir De te perder E até Sabendo Que você Não Vem Eu Te espero Eu Preciso Desse amor Pra ser Feliz E Pra Viver Não Esqueço De você Nem Você De mim E Sei que O nosso Amor Não vai Chegar Ao fim Se você Quiser Tentar Eu Estou Mal Estou Estou Morrendo De Saudade Não Esqueço De você Ao Vem 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 no Vem 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 Você Vem 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 Você foi a brincadeira que virou Tem tudo a ver, né? Bom, gente, mais uma vez, relembrando, infelizmente, estamos nesse momento de pandemia ainda, então, o uso de máscara é imprescindível, lavar bem as mãos, com água e sabão, manter o distanciamento social, quem puder, fique em casa. Esse projeto magnífico é uma realização do governo do Estado do Pará, através da Fundação Cultural do Pará. Então, curtam o canal Pará Paidegua, onde é transmitida essas lives também, arroba Pará Paidegua Oficial. Curtam as lives dos artistas que estão participando desse projeto, né? As minhas redes sociais, é JP Tubarão, tudo junto, Instagram, Facebook, YouTube, aí você vai curtir outros trabalhos, outros projetos nossos também. Bom, guitarras, Márcio Espírito Santo, Bateria João, Contrabaixo Fabrício. Eu sou JP Tubarão. Apoio Fabrício, Bateria João, Contrabaixo Fabrício. Esse amor que mexe com meu coração Parece não tem jeito não Você vive dia e noite nos meus sonhos Mas você parece que não quer saber Sabendo o que me faz sofrer Você vai com os meus amigos na matineira É brincarado do erro de ciúme a imaginar Se no escurinho alguém vai te beijar No sofá da sala eu sento e ainda tento ver a TV Mas eu só penso em você Vejam só Você me diz que quer assim Me diz que gosta só de mim Mas domingo vai com o outro Na matineira Essa sequência é mais especial pro meu sogro querido lá em Santana do Acaraú Aí seu Anaías, um abraço aí Esse amor que mexe com meu coração Parece não tem jeito não Você vive dia e noite nos meus sonhos Mas você parece que não quer saber Sabendo o que me faz sofrer Sempre vai com os meus amigos na matineira Fico em casa Fico em casa me doendo de ciúme a imaginar Se no escurinho alguém vai te beijar No sofá da sala eu sento e ainda tento ver a TV Mas eu só penso em você Mas eu só penso em você Mas domingo vai com o outro Na matineira Mas eu só penso em você Mas você parece que não quer saber Mas você parece que não quer saber Sabendo o que me faz sofrer Sempre vai com os meus amigos na matineira Fico em casa me doendo de ciúme a imaginar Se no escurinho alguém vai te beijar No sofá da sala eu sento e ainda tento ver a TV Mas eu só penso em você Vejam só Se no escurinho alguém vai te beijar Não sei se você conheça Eu não sei se você tem que saber Onde está você, que já me esqueceu E eu não consigo tirar você do pensamento Essa paixão tão antiga, a sua mão tão amiga Sem ter você nessa vida, eu já não aguento Saio por aí, pra lhe procurar E pelos bares da vida, eu já não te vejo Danço com gente estranha, a solidão me apanha Por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo Quero que no fim da festa você apareça E chame pra dançar E no longo abraço vamos te esquecer Vamos dar um show pra todo mundo ver Você vai dizer depois de um novo beijo É você que eu desejo E aí Onde está você, que já me esquecer Que já me esqueceu E eu não consigo tirar você do pensamento Essa paixão tão antiga, a sua mão tão amiga Muitas que eu tente esquecer Saio por aí, pra lhe procurar E pelos bares da vida, eu já não te vejo Danço com gente estranha, a solidão me apanha Danço com gente estranha, a solidão me apanha E por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo Quero que no fim da festa você apareça Quero que no fim da festa você apareça E chame pra dançar E no longo abraço vamos esquecer Vamos dar um show pra todo mundo ver Você vai dizer depois de um novo beijo É você que eu desejo Danço com gente estranha, a solidão me apanha Por mais que eu tente esquecer, é você que eu desejo E você que eu desejo Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti